Boa tarde, amigos do Giro Serra. Estamos aqui na Dom João Braga, no bairro Alto da Serra. Nós viemos a pedido dos moradores para poder verificar a rua que se encontra em péssimas condições de asfaltamento, bem como também carros encontrados estacionados em situação irregular. Eu vou falar agora com o morador Adriano, que já fez várias solicitações, mas nenhuma delas foi atendida. Primeiramente, boa tarde, Adriano. Então conta para a gente como está sendo isso aí, o que está acontecendo? A gente está deixado aos ventos, né? A gente não consegue... o ônibus é ruim, motorista de táxi não quer subir a comunidade porque tem muito buraco, fala que quebra muito o carro, a gente vê os carros parados em forma irregular, muitos carros parados, não tem capina, não tem recapiamento, a nossa rua está desleixada, está cheia de buraco e a gente está deixado aos ventos. A gente não tem uma... como é que eu posso dizer? Não tem uma ajuda da prefeitura, né? A gente pede, a gente conhece várias pessoas da prefeitura, temos um chefe da prefeitura que trabalha na comunidade, mas ele parece que ele deixa pra lá, ele não quer saber, né? Ele quer saber de ganhar o dele e não quer saber da comunidade. A gente precisa de uma ajuda da prefeitura. E a gente pede, eles não vêm, a gente tem que recorrer ao jornal, à televisão, pra poder ver o que pode ser feito pra nós ajudar. Então, Adriano, e quais medidas vocês já tomaram pra tentar resolver essa situação? É, eu fiz alguns pedidos dentro da prefeitura, né? Pra poder pedir asfaltamento e outras coisas também, pedindo a CP Trans, pra eles poderem ver os carros, só que é difícil. Eles não querem, praticamente posso dizer que eles não querem ajudar, né? Porque a gente já pede, isso já está há muito tempo, vocês vão ver que o chão tem vários buracos com cimento, com resto de entulho, com barro, porque a gente tenta botar, porque quem tem carro, quebra o carro toda semana, porque passa no buraco, tu desvia de um e cai no outro. Então, fica complicado da gente poder andar. E a gente pede e eles... Ah, não, a gente vai ver, a gente vai ver e fica só nesse vamos ver. É, assim, eu estou esperando até hoje uma resposta da prefeitura, mas que não me deram essa resposta. Eles me bloquearam no WhatsApp, porque fica pedindo toda vez e eu não consigo falar com eles mais, assim, a não ser indo lá. Mas aí eu vou lá, eu perco o tempo de ir lá. Ah, não pode atender hoje, não pode atender amanhã. O que que é? Ah, não, sobre o asfalto lá. Ah, não, depois a gente vai sair uma licitação. Aí a gente está esperando a licitação. A licitação, pelo que eu sei, pelo que eu conheço, já foi feita, já está. Aí tem algumas comunidades sendo feitas, mas aqui a gente está jogado, né? A gente está jogado. Sim, e além também do problema do asfaltamento, vocês tinham até comentado que a gente tem vários carros aí estacionados em situação irregular obrigando os pedestres a passar pela rua ao invés das calçadas, não é verdade? É verdade. E aí, isso aí também, vocês já tentaram tomar alguma estude? É, a gente liga para o CP3 e fala, está na porta de garagem? Não. Então, não posso fazer nada. Mesmo estando embaixo de uma placa proibida de estacionar? Mesmo estando embaixo de uma placa proibida de estacionar. Eles falam isso. É, eu já tirei foto, já mandei foto. Fazer o quê? A gente está na mão deles, né? A gente não pode fazer praticamente nada. A gente pede, mas não tem como fazer nada, né? A gente tem que aturar isso. O Giro Serra já enviou uma nota à prefeitura, mas até o momento da gravação nós ainda não recebemos a resposta. E você, tem algum problema com o seu bairro? Mande já sua denúncia para imprensa.portalgiro.com que nós vamos atender o seu pedido. Eu sou o Vitor Silva pro Giro Comunidade. O Vitor Silva pro Giro Comunidade